Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui para o segundo episódio do DBO Origins, né? Que vai ser lançado aí no dia 28, tá bem próximo. Talvez eu faça uma live aí no lançamento dele, tá? Tá tendo quadra points até o dia 30, então quem quiser... O servidor não tá lançado oficialmente, mas se você donatar, obviamente, vai receber no lançamento. Você já pode ir fazendo os testes aí, vendo as games melhores pra você upar, vendo como é que pega as coisas dentro do jogo, vendo tudo como funciona no jogo antes do lançamento. E acompanhando nossa série aqui, né? Então se inscreve no canal se você curte esse tipo de vídeo aqui. Então bora lá galera, eu já tô aqui com o meu Gohan do vídeo passado, né? Eu simplesmente tava 1100, mais ou menos, não, 1015, não lembro. E eu saí morrendo aqui, velho, porque tem que rebornar level 1000, tá ligado? E eu tô sem as Ki ainda, velho, eu não peguei aquelas Ki. Vamos lá, deixa eu diminuir isso aqui que ele tá usando toda hora, velho. Não tem pra que ficar usando toda hora, tá? Vocês colocam sempre pra ficar usando em um determinado momento. Tem o reborn pra fazer, tem essa taskzinha aqui que eu quero fazer também, mas só depois do reborn. Eu quero pegar o... Ó, tem uns... um bagulho aqui, ó. Isso aqui é do... é tipo um cassino, né? Você precisa de um YouTube Coin na BP. Aguardem! Vem, nos próximos... nos próximos vídeos eu vou dizer pra você como é que você vai fazer pra pegar essas paradas aqui, beleza? Bora lá. E pra cá... Ahn... eu quero encontrar aquela área da task. Eu sempre fico me passando, procurando aqui, velho. Aqui é pra treinar, não quero treinar. Tá, voltei pra cá. É exatamente aqui que eu queria estar. Agora eu quero ir pra aquela área... Ahn... Eita, eu vou logo pegar um levelzinho, galera. Vou pegar level 20 e logo... Oh! Level 1000 aqui, rapidão. Matando alguns bichinhos desse aqui. Pra gente fazer o reborn e depois entregar as recompensas lá, né? Como vocês sabem, o XP é fácil aqui. Bem simples o XP. Bem de boa. Pronto, level 1000 aqui já. É, vocês vão ver no meu canal do YouTube pra me ajudar, blá 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 blá. Tudo tibia. Ok. Tá. Vamos lá. Ahn... Reborn. Vem aqui, ó. Tá aqui o reborn. Vocês conseguem encontrar rapidão. Fala hi. Reborn. Yes. Desloga. E você já volta. Reborn. Ainda faz um barulhinho, você viu? Ahn... beleza. Aqui só passa a reborn. Vamos voltar pra lá, pra aquele lugar que a gente tava, que a gente vai upar. Ah, na verdade, o que eu quero mesmo é pegar as recompensas, tá ligado? Do sexto universo, aqui em cima. Tá, deixa eu falar aqui. Ahn... Fala Earth, pra ver pra onde é que ele vai. Ah, vou voltar pra cá, né? Óbvio. Bom, galera. Tu vem aqui pra Vedita. Achei um Napa. Vê só. Alguns monstros terão atumentados moradores da próxima cidade. Mate 500 Bardock. Mil Vegeta, 1500 Vegeta. Eu vou pegar toda a missão que tiver, meu velho. Ó, é. 500 Bardock. 100 Vegeta e não sei o que lá. Um monte de bicho que tem aqui, provavelmente, no planeta Vegeta, né? Tudo quanto é de task, eu tô pegando, tá ligado? Tudo que for task, é que eu vou pegando. Obviamente, os resultados eu vou mostrando pra vocês, quando eu for entregando, tá ligado? Por enquanto, até agora, não peguei nenhuma. É porque eu também nem peguei a chave, né? Pra abrir isso daqui também, que eu vou mostrar pra vocês quando for abrir. Tem bastante coisa de farm, velho. Então, bora lá. Vou matar uns bichos aqui. Vou ver quanto é que a gente consegue pegar nesse livro. Ó, aqui, ó. Já tem o... Os Bardock. Bom, galera. Morri lá, na Ilha Vegeta. E voltei aqui e peguei outra missão que eu tinha visto ali, que só podia pegar se tivesse Reborn. Foi pra matar alguns Hadiths, tá ligado? Esses são bem poucos. São 100 Hadiths só aqui na Ilha do Vegeta. Você só consegue pegar essa missão depois do Reborn. Tem essa daqui também, do Napa. Peguei pra matar os Bardock. Mas os Bardock, eles dão uns hits bem mais elevados, tá ligado? Bardock e outros monstros, né? Não é só Bardock, não. Mas eu vou acumulando um monte de tasks aqui. Vou fazendo logo tudo de uma vez. Eu gosto de pegar. Se tem como pegar de uma vez, algumas tem como pegar. Por exemplo, quando esses NPCs solto pelo mapa, tem como você pegar e... E fazer as missões tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, você pega a missão de uma, já pega outra em seguida, já pega outra. É feito a pegada do task e do Napa, em seguida do Hadiths. Só que tem aquelas que eu peguei no primeiro vídeo, né? Eu vou dizer pra vocês que aquela área lá, ela só é... Tem como acessar ela sem Reborn, né? Eu ainda não sei se tem como acessar ela depois do Reborn. E vamos ver nos próximos episódios. Vendi aqui os equipamentos. Isso aqui eu tinha dropado lá no início. Se vocês lembram. Objetivo. E é isso. E eu ganhei um Scouter. É isso? Ele diz o que eu ganhei aqui? Ah, pra utilizar, blá, 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 não sei o que. É, foi eu ganhei o Epo Box Tier 1. E um... E um bicho desse aqui. Eu não sei se eu posso equipar ele aqui em cima. Ou ele só serve pra ver... Mesmo o... É, ele só serve pra ver a... As paradas do jogador, né? É um Scouter pra você... Ver a vida da galera. Agora eu vim aqui pra uma city chamada Angel Forest. Tem uns da MAC aqui. E eles dropam Green Bar. Eu não lembro dos itens que dá pra comprar com Green Bar. Literalmente eu esqueci. Mas vamos ver, né? Já falei. Tudo no começo você pega, velho. É melhor acumular itens do que não ter nada. Tipo, eu tô sem nada aqui, né? Eu tô indo do zero com vocês na série. E praticamente eu não tenho nenhum item. Então eu vou acumulando com tudo que eu puder. Pra ir passando pra vocês os que valem mais a pena, né? Aí galera, com Green Bar aqui em cima do norte do templo. Você consegue comprar Ash Potion com 500. Green Bar, né? Ou seja, é importante farmar Green Bar. Se você quiser upar mais rápido. Já tem um item aqui. E sim, eu morri lá na Inamec. Eu saio olorando o bicho e morro rapidão. É galera, eu vou continuar a task aqui que eu iniciei. No planeta Vegeta, nesses Bardock. Eu tô fazendo um Cave Bot aqui já. Eu preciso ver como é que vai pra fazer. Pra voltar pra aquela área que a gente pegou aquelas duas tasks lá do início. E não entregou, velho. Ou seja, perdemos o item, né? Então eu vou ver como é que vai pra lá. E vai ficar pro outro vídeo mostrar ela. Eu vou ver se tem algum drop legal aqui nos Bardock. Aparentemente não tem. O drop legal mesmo é nos Vegeta. Ou nos Namek. Lá nos Namek você consegue dropar essas Green Bar. Eu matei alguns, cara. E dropei esse daqui. Quando eu sair daqui, eu vou pra os Namek. Dropar Green Bar. E depois eu vou juntar um monte de Double... De Double... Double XP Potion, né? Porque, putz... Double XP é muito melhor do que você upar no XP normal, né? Óbvio. Se você tem como pegar Potion de XP Double... É muito melhor upar com Double do que normal. Isso é bem... Mas eu vou deixar aqui no Cave Bot. Vou terminar essa missão daqui. Vou matar os outros bichos também. Eu esqueci quais os outros. Mas eu vou procurar eles. Quando eu terminar de matar esses daqui, eu já vou atrás dos outros. E dia 28, galera. Vai ser o lançamento oficial. Ou seja, daqui a dois dias, praticamente, né? E quem quiser donatar no servidor, quadra points. Cara, vai estar quadra points até dia 30, fechou? Se inscreva pra acompanhar a nossa série. Vai ter muitos vídeos dessa série aqui. E vocês vão acompanhando o desempenho do meu personagem. E também jogando junto comigo, né? Não se esqueçam de avaliar o vídeo. É muito importante aqui pro canal. E deixar o seu comentário, fechou? Tamo junto. E aí